Clarice Lispector, ela foi uma famosa escritora, jornalista brasileira, e ela falava muitas frases de impacto que levavam as pessoas a uma certa epifania. Uma dessas frases que eu gosto muito, ela diz o seguinte, é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal, pois existe a trajetória e a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos, em matéria de viver nunca se pode chegar antes. Bom, eu vou explicar rapidamente, eu conheci um caso, dois amigos, sócios de uma empresa, compraram, já que um era um sócio majoritário, tinha mais grana, outro sócio minoritário tinha pouca grana. O majoritário comprou, eles compraram junto essas chacras e mandou já rapidamente fazer, plantar, fazer um monte de coisa lá do jeito que ele queria, porque ele queria tudo muito rápido, queria árvores grandes, mandou, gastou uma fortuna para colocar árvores de 3 metros, de 4 metros, porque ele queria formar tudo muito rapidamente. Já o outro não tinha essa condição. Então ele falou assim, olha, o que eu vou fazer é plantar uma árvore por dia, árvores frutíferas e ornamentais. E ele começou a fazer isso. Quando o outro já estava terminada a obra, com 3 meses, ele estava plantando uma árvore por dia. Ao final de 365 dias, ele tinha várias espécies frutíferas, que dariam frutas o ano inteiro, e árvores floríferas, que dariam flores também o ano inteiro. A casa dele, ele teve tempo de fazer, da maneira mais adequada, devagar, sempre projetando dentro desse tempo de um ano para que tudo ficasse pronto. O resultado final é que a chacra desse rapaz que foi projetando e que foi plantando uma planta por dia, ficou maravilhosa. E o amigo quis antecipar as coisas, o que aconteceu? Muitas das árvores que ele plantou morreram, a casa não ficou do jeito que ele queria, não fez as fundações direito, porque ele queria muita rapidez, e a coisa não ficou boa. Então, pessoal, você tem que ter o seu tempo de planejamento, não tente encortar os caminhos, não tem que correr na frente, procure entender que às vezes tudo aquilo que você precisa está aí do teu lado, está ao seu alcance, mas dê o máximo por isso, para que o seu projeto, ele saia realmente do papel, e que em determinado tempo que você projetou, esteja tudo de acordo com aquilo que você desejou. Obrigado. Obrigado.